Oi, tudo bem? Já parou para pensar que não faz muito tempo que, ao atingir a maioridade, muitos brasileiros sonhavam em ganhar seu carro próprio? Pois bem, as preocupações com o meio ambiente e a crescente concorrência entre aplicativos de transporte são alguns dos fatores que têm causado uma revolução na mobilidade urbana e, consequentemente, vem criando demanda para o setor de aluguel de veículos. Vale lembrar que, apesar de terem como foco o aluguel de carros, tanto para turismo quanto para uso nas cidades, as companhias desse setor também terceirizam suas frotas e vendem veículos seminovos para o consumidor final, abrindo um leque de possibilidades de geração de caixa. É nesse ambiente favorável que hoje vamos falar sobre duas companhias que têm se tornado queridinhas de alguns investidores. Localiza e Unidas. A locação de veículos é uma tendência secular no país. Após a pandemia do coronavírus machucar as empresas do segmento em um primeiro momento, reduzindo a compra e aluguel de veículos, as locadoras se adaptaram ao online, movimento que trouxe uma rápida recuperação nos números a partir do segundo trimestre. De olho nas possibilidades futuras do mercado, em setembro do ano passado, a Localiza e a Unidas anunciaram um plano de fusão, mas para essa história dar certo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ainda precisa dar a sua aprovação. A empresa resultante da fusão entre a Localiza e a Unidas criaria uma gigante com 470 mil veículos, concentrando praticamente metade da frota administrada no Brasil. Isso segundo dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Concorrentes das duas empresas, entre elas a Movida, entraram com o processo junto ao Cade, alegando que a empresa resultante dessa fusão vai interferir diretamente nos preços e nas negociações com montadoras e fornecedoras de frotas. Em maio desse ano, o Cade levantou diversos questionamentos sobre essa operação. Enquanto a autarquia não emite seu parecer final sobre a questão, vem com a gente entender o racional que fundamenta as perspectivas para as duas companhias. Obed Rodrigues, analista da Iridium Gestão de Recursos, disse que juntas e com maior escala, Localiza e Unidas conseguiriam cobrar menos pelo serviço ao consumidor. Ele prevê que a retomada da economia deve beneficiar as ações das duas companhias. As viagens impulsionadas pelo avanço da vacinação tendem a crescer e ficarem mais restritas ao território brasileiro, com o aumento de adoção de medidas protetivas em outros países. As vendas de estoques da frota de carros usados também devem trazer reforços aos caixas das duas empresas, gerando ganhos de 13% a 14% na margem EBITDA. A margem EBITDA é uma medida de rentabilidade dos lucros operacionais de uma companhia, excluindo algumas despesas, como impostos, juros, depreciação e amortização. Entre os principais riscos que o investidor deve ter em mente, existe a possibilidade de corte nos incentivos fiscais que o setor tem para comprar veículos. A taxa básica de juros em ascensão também entra no radar, porque impacta negativamente a venda de carros e encarece a gestão da frota e o investimento. Vamos conhecer um pouco da história de cada uma das duas empresas? A Localiza foi fundada em 1973, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, com uma frota de seis fuscas comprados a prazo. Em 1990, a Localiza passou a vender os carros usados da frota para o consumidor final, reduzindo o custo de depreciação e gerando receita para a renovação permanente da frota. Em 1992, ampliou sua presença para outros países da América Latina. Em 2005, a Localiza abriu seu capital no novo mercado da Bovespa. Desde 2014, a companhia é líder em aluguel de carros na América Latina. Já a Unidas nasceu em 1985 com o nome de Fundação da Unidas e foi fruto da união de cinco empresas e dois investidores financeiros. Em 1993, nascia uma empresa de terceirização de frotas e revenda de veículos seminovos chamada Louca América, que estreou na Bolsa em 2012, mesmo ano em que a Unidas abriu a divisão de franquias pelo país. As duas empresas, Louca América e Unidas, se fundiram alguns anos atrás. Se o Cade aprovar a fusão Unidas Localiza, deve nascer daí a maior empresa do setor no Brasil. Quer saber mais sobre essas companhias, a Bolsa e potenciais oportunidades de investimento? Então baixe o app do TC e se cadastre. Até a próxima!